Então né mano, diferente dos últimos dois vídeos que eu postei aqui no canal hoje, cara, eu acordei feliz, mano, eu acordei feliz, sabe por que cara? Mano, olha isso aqui cara, olha isso aqui mano, oh Vinicius, oh que cara bom mano, esse cara é muito gente boa velho, o cara me deu esse joguinho aqui mano, Story About My Uncle Se vocês acompanham o canal cara, do Gularte, vocês devem conhecer esse jogo aqui como o jogo da mãozinha cara, que o Gularte fez bastante vídeo com esse jogo de fundo mano, eu sempre tive vontade de jogar esse jogo, tá ligado? Eu sempre tive muita curiosidade de jogar esse jogo, e o nosso amigo Vinicius aqui cara, fez o favor de me dar esse jogaço aqui de presente, tá ligado? Eu até coloquei o nome dele no meu perfil na Steam mano, esse aqui é o profile dele mano, se vocês quiserem dar uma passadinha lá pra poder vir aqui embaixo aqui e comentar aqui Seu delícia, obrigado por dar um joguinho pro Lheozinho, aí eu, tá ligado? Vai ser bem legal, tá ligado? Vocês irem lá comentar e elogiar o cara e agradecer por ele ter me dado o jogo, então é isso Então o vídeo de hoje, basicamente eu vou fazer um vídeo, né, mostrando esse jogo, porque tem forma melhor do que eu agradecer ele, né, jogando o joguinho que ele me deu, né cara? Então é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo, deixa o like de vocês aí embaixo e... Para lá! Cara, eu fiquei meio na dúvida no nome desse jogo, eu resolvi traduzir no Google Tradutor pra poder, né, descobrir o que significava, cara E, mano, eu acabei descobrindo que o nome desse jogo é História Sobre Meu Tio, velho, que nome, né, cara? Eu não sei porque, senão, né, bora iniciar o jogo aqui, né, vamos ver se é legal Ainda não está dormindo? Está na hora de ir pra cama, querida Pai, eu não consigo dormir, conta uma história pra mim dormir? Está bem, qual você quer ouvir? Algo, algo sobre uma aventura Acho que sei a coisa certa Quando eu tinha sua idade, meu maior sonho era ir com meu tio Fred e uma de suas aventuras ao redor do mundo Ah, ó, agora a gente sabe porque que o nome do jogo é História Sobre Meu Tio Ok, antes que eu tô, que quarto é esse, meu Deus, holy shit Ok, aqui eu tô na casa do meu tio, então, velho, olha só, dá pra dar zoom, velho, ó What the hell, mano, esse cavalo aqui, mano O que que tá escrito aqui? The Uncle Fred Olha, meu tio Fred, o tio Fred dele é um unicórnio, gente Ok, eu não quero saber, foda-se, deixa eu sair, eu quero, eu quero a mãozinha, cadê a porcaria da mãozinha? Olha só a mãozinha aqui, viadinho, man, olha só essa linda mãozinha, imagina bater um... O que que é isso, gente? Oh, man, não, o que que vai acontecer comigo agora, viadinho? Opa! Nossa, olha essa música, velho, olha, já gostei, mano, já gostei do jogo, cara High History About My Uncle Que isso, o que que tá acontecendo? Pra onde foi tudo? Cadê tudo? Cadê tudo? Cadê tudo? Sumiu tudo! Não, vou bater pão de novo pra me dar na raiva pra lá Que lugar bonito Que lugar bonito Bonito demais Ok, esse cara não para de falar, mano, não tô nem aí, tá ligado? Pressione Shift para correr Obviamente eu ia pressionar Shift para correr, nem precisou me falar, cara Segura o botão para carregar o traje Opa, era isso que eu tava precisando pular, mano Como que agarra na parede? Eu só quero agarra na parede, sempre pulando, agarrando tudo, tá ligado? Tem que sair correndo, que não é um maluco, vamos lá Uá, parkour Uhul Cara, que jogo lindo, na moral, velho, olha isso É muito lindo, né, cara Eu não sei se tem alguma coisa pra lá, mas se tiver, foda-se Eu só quero mostrar o jogo pra vocês Depois eu começo do zero só pra poder desbloquear tudo Não, não, não Ah, não, velho, eu sou muito ruim, mano Pelo amor de Deus, velho Não, não, não Eu não vou morrer mais nesse jogo, velho, prometo Simples, muito fácil, né Ah, velho, para, mano, eu tô trollando, velho Não é possível isso, não, cara Meu Deus Eu vou cair nessas partezinhas toscas desse jogo, velho Bora de novo, ótimo Bora pular aqui direto Pular aqui também pra lá Ótimo Não passa de... É, passou direto, mas deu certo, né Pelo menos Eu tranquei na moral, velho Ô, moleque bom Virei um mestre agora nesse bagulho aqui, tá ligado, né Ó Já zerei Nossa, peguei o jeito agora, mano Vai, só vai Parei, gente, parei Uhul Ok, ok, Léo Você exagerou um pouquinho na dose, cara Uhum Uhum Piam 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 Ô, moleque Tá bom Volta, volta, volta Ótimo Tem que esperar aquele infeliz daqui o negócio voltar E eu já posso pular Foi, moleque Ah, quase Que bom que eu não caí Parece que jogou um espetáculo na real, velho Falando aqui pra vocês serinho, tá ligado Ótimo Ué, velho Cara, isso não faz nenhum sentido Combine o super salto e o gancho Beleza Vamos combinar aqui, né, velho Ah, é só pular mesmo Parece ser longe, mas não é tanto Aqui é só pular também, provavelmente Ótimo Aqui é só pular também, provavelmente Ótimo Lá é só pular também, provavelmente Ó, dá pra me agarrar lá Ó, olha aí na folha da Auri Que maneiro Partiu, partiu Ótimo Ótimo, né Eu sou um tremendo merda Então, né, mano Consegui cair nessa parte ridícula Aqui É Não Vem cá, pedrinha Filosofates Uou Papai Noel chegou Que piada bosta Isso não é uma piada Pra falar a verdade aqui, né É ali que eu tenho que cair, cara Mas que óbvio que é ali, né Não Põem Põem Não Ah, não, velho Na moral Para de brincadeira, Léo Poxa, joga na moral Põem Não, 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 não Foi Boa Adorei Adorei Põem Põem E agora Pra onde eras agora Pra lá Foi, agora foi Se não foi agora Acabou pra mim, velho Opa Ótimo 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 Isso aqui, velho Ok, né Não Tinha mais uma garra Eu não sabia Entrolou, velho Opa Novo Não Não Por favor Faça isso comigo Beleza Beleza Sobe Sobe Oh Moleque Bom Agora eu joguei nice Vai dizer que não joguei nice Agora Vai dizer que não joguei nice Agora, mano Sério Mereço Mereço O like Nesse vídeo Só por causa desse nice Que eu joguei aqui, mano Na moral, velho Não É pra você Preciso ir pra você aqui Safadzinho Queria fingir de mim Né, safadzinho Ah, que bom Que bom Consegui 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 Só vamos então Só vamos então Põe 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 Ha ha Negócio aí sem medo Tá ligado Meu chará Meu chará Estas luzes Então, mano O vídeo foi esse Tá ligado Espero que vocês tenham gostado Aí, cara Do joguinho Que eu usei Nessinhas Me deu Tá ligado Foi um joguinho Muito legal Então é isso Espero que vocês tenham gostado Agora eu tô postando O vídeo Um dia sim Um dia não Então como teve vídeo Hoje Amanhã não tem vídeo Só depois de amanhã Tá ligado Então é Porque espertinho No canal Tá ligado Eu vou postar os vídeos Lá por mais ou menos 11 horas Meio dia De cada dia Entendeu Então vocês já sabem Mais ou menos o horário Pra vocês voltarem Deixa o like Nesse vídeo Que era importante Que você deixe seu like Porque se você não deixar Like Você não vai receber Notificação Entendeu Então deixa o like E a nós Tamo junto E falhou